Bom, eu estou fazendo aqui uma plaquinha indicadora, né, aqui, bem-vindos, juvenis de 11 a 14 anos. Aqui eu tenho uma seta que eu não colei ainda, né, vou colar. E o que que eu fiz? É, duas, essa daqui, é claro, vai ficar na subida da escada, essa aqui na outra parte, assim, por isso que a seta é voltada pra esse lado. Pra fazer isso aqui, eu usei um EVA inteiro, aí eu dobrei ao meio e fiz as setinhas. Aí, agora, eu vou usar tinta, de novo, de tecido, como eu fiz aqui. E... só que é o contrário, né, as borboletinhas desse já estão prontas também aqui. Aí, eu vou fazer uma outra placa. Posso até usar outra cor, né, que eu achei, inclusive, que eu fiz, ficou meio apagadinho esse vermelho, eu acho que eu vou usar outra cor aqui. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou fazer um efeito aqui de madeira, né, Igual eu fiz aqui, ó, esses detalhes, assim, ó, de madeira, pra depois pintar. Vamos lá? Aqui eu já dei um jeitinho, um toque, como se fosse madeira, né, só que na cor vinho mesmo. Agora aqui eu vou... Contornar de preto. Pra ficar mais vivo a setinha. Agora eu vou começar a escrever, só que esse eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr as borboletas primeiro, pra eu saber a localização. A outra eu vou fazer o mesmo. Vai ter que fazer menor. 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 Pronto, agora eu vou só contornar. Fazendo borboletas em EVA. Aqui eu tenho um desenho, né, de uma borboleta no computador. Você pode fazer num papel, num caderno, como tá aqui. Aqui é um passarinho, outro que eu fiz. E depois passar pra cá. Como eu já tenho um pouco mais de prática, eu mesmo já recortei. Agora, pra facilitar a minha vida, é claro, não vou ficar fazendo a mão livre o tempo todo, né? Então, eu já ponho, pego um outro pedacinho de papel, coloco aqui. E vou contornar. Deixa eu ver se tá aqui. Isso. Aí eu vou contornar pra ficar mais fácil. Certo? Contornando aqui, ó. E depois é só recortar. Agora aqui eu já contornei, né? Ficou igual essa aqui, é só recortar agora. Vamos lá. Agora eu vou usar o preto pra fazer aqui. Aqui. Eu estou usando tinta de tecido, da Acrilex, preta. Tá malandro, ele não tá muito provado pra ficar com medo. Tá vendo aí a galinha? Tinta de tecido. Tinta de tecido. Vamos lá. Vamos puxar aqui, né? Mas... Aí, aqui não. Aqui você já faz pra cá. Puxa daqui, pra cá. De fora pra dentro. Olha aqui que bonito. Mostra. Viram? Agora faz a mesma coisa aqui do outro lado. Pra dar um brilho aqui na nossa borboleta, tá vendo que tá brilhoso? Eu vou usar essa tinta aqui, ó. Essa aqui não tá pintada ainda. Tá vendo a diferença? Aí, o que eu vou fazer? Pegar aqui e começar a passar. Olha aqui no branquinho. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Aqui como ficou a amarelinha, a branca, e aqui a vermelha. Para essa nova seta, que é um novo cartaz, novamente eu peguei um EVA, cortei-o ao meio, e eu vou fazer diferente da outra. Aí aqui eu dobrei e cortei aqui, e aqui eu dobrei e fiz um bico, que foi esse aqui. Aí eu fiz um desenho de um pássaro abstrato, que é na verdade um beija-flor, né? Ele é divididinho, olha só, que graça. E ele vai ficar assim. Ainda não tá colado, então vai ficar mais ou menos assim. E essa aqui vai ser a plaquinha dos teens. Então, eu vou escrever agora, bem-vindos teens de 15 a 20 anos. Então, vamos lá. Eu acho que eu vou ter que fazer uma... Não sei se eu uso preto... pra fazer um arremate aqui. Ou uma barrinha, né? Pra ele não ficar tão vazio. Um contorno, na verdade. Então, eu vou fazer um contorno preto, acho que tá bom. Bom, eu vou fazer uma nova placa igual a essa. Como vai pra mesma direção, então eu vou fazer igual, tá? Pro mesmo lado. Aqui eu vou fechar aqui e cortar assim, ó. Pra ficar essa cor. E deste lado, ó. Eu corto assim. Formar o bico, tá? Essas outras aqui, ó, elas são diferentes. Aqui vai pra subida da escada. E aqui, quando tá na escada, já sobe. Por isso que elas vão ficar em lados contrários. Então, aqui eu vou contornando de preto, ó. Pra ficar igual o outro ali. Eu já pintei um pouco, né? Igual que eu lavo os nobres. Aí, agora, eu vou pintar com as cores normais. Eu fiz um esboço, na verdade. Essa tinta, antes de você fazer, por exemplo, azul, é bom fazer de branco, pra depois pintar de azul. Aqui também um amarelo. Eu fiz branco. É pra depois pintar de amarelo por cima, tá? Porque senão fica muito claro, muito transparente. E é bom dar outras mãos. Aqui, o branco, ó. Tô dando outra mão. Tá vendo? Pra que fique mais forte. Bom, eu vou fazer esse beija-flor aqui. Então, já havia feito o clareste. Agora, eu vou fazer o outro. O que que eu faço? Aproveito, ó. Olha o outro pedacinho de beija que a gente achar. Eu vou jogar fora. Não, aí, ó. Pega um pedacinho aqui. Esse aqui vai dar pra fazer as partes vermelhas. Esse pedacinho aqui, que parece que não vai dar em nada, mas dá. Dá pra fazer as partes verdes. Aqui e aqui, ó. Tá vendo? Este pedacinho micro, dá pra fazer outro. Aqui, amarelinho. E esse pedacinho aqui, dá pra fazer outro. azul. Então, assim. Aqui, ó. Contornei com a caneta. É só recortar agora. Aí, eu vou fazer isso com os demais. Agora que eu já recortei, ó. Esse aqui, eu já contornei igual. Agora, esse aqui, também, eu vou contornar de azul. Sempre usando tinta de tecido. Aqui, ó. Tá aqui, lá. É só recortar aqui. Aqui, ó. Aqui é só fazer uma bolinha preta. Depois, pego uma pitadinha de branco. Deixa eu ver onde tá meu branco aqui. Pronto. 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 Esse aqui tem um... Aí, eu vou pegar aqui o branco, ó. E faço aqui, ó. Opa. Isso só é difícil, né? E pronto. Veja. Esse aqui depois eu reforço, então. Eu vou fazer agora uma nova seta indicativa. Eu peguei aqui um EVA, uma folha inteira, ó. Cortei ao meio. Esse aqui vai ser pra criança, então, eu vou fazer em formato de lápis com esse aqui, ó. Parecido, né? Porque o meu lápis, na verdade, aqui vai ser verde. Vou deixar essa cor mesmo. E eu acredito que eu não vou pôr isso aqui, não. Vou pôr outra coisa, porque eu tenho que escrever aqui, bem-vindos e crianças de 5 a 10 anos, tá? Então, agora eu vou cortar aqui. Ó, fazer o formatinho do lápis. Aqui fica retinho, né? Normal. Só esse aqui que eu vou fazer. Eu vou ter que dobrar, né? Melhor. Eu dobro aqui e corto aqui. Aqui eu já recortei um. E aí eu vou fazer aqui como se fosse o bico, né? Desenho aqui. Vai ficar. Eu vou deixar aqui cor de pele, né? Como se fosse aqui a cor do lápis ali. E aqui também. Ó. Não dá pra ver ainda, porque tá muito clarinho, né? Aqui, se eu quiser facilitar o meu trabalho. Na hora de recortar, eu ponho um sobre o outro. E... E faço o contorno aqui, ó. Pronto. Mas já tá feito, é só recortar. Pra pintar esse lápis aqui, eu coloquei já essa cor aqui, mas eu acho que tá ficando muito clara. Aí eu tenho que ficar dando muitas mãos. Salmão. Então, eu acabei esquecendo. Quando eu demoro pra pintar, aí eu perco um pouco o rebolado. Então, eu vou... É melhor dar a base de branco. Que evita que eu use tanto salmão. Né? Eu acabo esquecendo quando eu demoro. Aí faz a base aqui de branco. Quando estiver seco, a gente joga o salmão em cima. Ou o cor de pele. É que... Eu não fiz cor de pele. Eu vou fazer daqui a pouco, pra fazer as mãozinhas das crianças. Pra fazer aqui os rostinhos... Ó. Que é redondinho. Aí depois aí que a gente faz o bonezinho e a... E o cabelinho. Eu vou usar aqui um copo. Ó, o redondo vai pra ficar mais fácil, né? Aqui eu já fiz os pezinhos. Olha só. Da menininha e do menininho. Como é sobra... Quer dizer, os sapatinhos, né? Eu aproveito essas sobras aqui, gente. Por isso que eu não jogo fora. Então, depois eu pego assim um pedaço que eu vejo que dá e faço, ó. Como eu fiz dois... Tô fazendo dois lápis aqui, ó. Né? Aí... Eu já... É... Eu não achei da mesma cor. Como eu já falei, tô aproveitando as sobras. É, não tem problema. Um rosa e outro roxinho mais claro. Não achei o roxinho mais escuro pra fazer o sapatinho do menino. Aí, fiz o pretinho. Como são dois, não tem problema. Ficar diferente, né? A cor mais parecida. E assim, só pra gente aproveitar bastante o material. E agora... A... Pra fazer a cabecinha dele... Deles, né? Tá vendo? Um ali é mais moreninho, né? A menininha. E o menininho é branquinho. Ai, você vai fazer roxo? Vou, porque eu uso cor de pele. Tá? Tudo pra aproveitar a sobra. Então, vamos lá. Só contornando aqui. Olha. Agora é só recortar. Aqui eu já tenho os dois dobrados. Dobradinhos? Aí, eu recorto já os dois juntinhos. Aqui, como vai ser dobrado, né? Mas vai um com ser quatro crianças, já que são dois cartazes. Então, dois e mais dois. Ah, eu não achei. Ou de outra cor. Então, eu vou aproveitar esse pedacinho aqui. Como já falei, não tem problema, porque eu vou pintar. Tá? Aqui eu fiz os sapatinhos e fiz o livro. O livro eu achei que foi com pequeno. Então, eu vou pegar um pedaço maior. Aqui eu fiz a cabeça. Digamos assim, que é do menino. E aqui, a parte de cima do boné. Aí, faltou aqui a do lado ainda. Como são dois, aí eu já recortei aqui pra fazer o próximo. Tá? Esse livro eu vou aumentar, mas ficou legal. Vou fazer o maior. Vou recortar aqui. Aí, depois eu vou ver se eu coloco aqui da mesma cor, vermelhinho. Ou se eu coloco azul. Dessa parte aqui, ó. Do bonézinho dele. Aqui, pra fazer a parte lateral do boné, eu peguei um pedacinho, tá vendo? E contornei aqui. E deixei uma parte aqui pra dentro. Por quê? Essa parte pra poder colar. Tá? Aí, agora eu vou recortar. Pego esse mesmo pedaço, faço outro aqui pro próximo boné. Que é este aqui. Né? Que é pra próxima cabeça aqui. Aí, eu faço um, depois só copio pro outro pra não ter que fazer novamente. Se esse não der, eu vou pegar uma outra cor. Como o verde, por exemplo. Agora, vamos pro cabelinho da menina, né? Temos aqui o rostinho dela, que seria essa bolinha. Aí, eu peguei um pedaço de preto aqui, coloquei, contornei aqui. E picotei pra ficar a parte da franjinha, né? Aqui. Agora, eu preciso fazer o coque. O coque dela aqui. E desse lado. Opa! Então, de um lado e do outro. Um rabinho, né? Então, como que eu vou fazer aqui? Ele é mais ou menos assim, né? Então, esse negócio, peraí, que eu vou tirar isso aqui, que não tá dando certo. Eu tô acabando riscando isso aqui. Aqui. Assim, assim. E agora, eu recorto. Aí, pego um outro pedaço aqui. Faço a mesma coisa. Eu tenho sempre, que é claro, deixar uma ponta aqui embaixo, ó. Deixar a ponta pra eu poder colar. Aqui também eu vou deixar uma ponta, que não precisa ser tão grande assim. Mas, eu preciso deixar a ponta pra poder colar. Então, vamos lá. Bom, aí, aqui já fiz o coquezinho. Pra sempre facilitar, eu faço assim. Ó, lembrando que aqui tem um pedacinho que é pra colar, certo? Então, se eu faço do lado, pego já aquele pedacinho que sobrou. O outro que eu tava aqui não deu, então eu peguei o outro. Colo aqui. Colo não, né? Coloco. Faço o contorno e pronto. Já tenho um segundo coque. Sem ter muito trabalho. Aqui, pra fazer o livro, eu simplesmente peguei um pedaço quadradinho. Quadrado, não. Retangular. Aí, fiz aqui, ó. Aí, aqui, eu deixei um pedacinho aqui e depois cortei no sentido pra cima, assim, ó. Tá vendo? E aqui também é a mesma coisa. Deixei um pedacinho aqui e cortei no sentido pra cima. Pra ficar como se fosse um livro, ó. Agora, vamos pintar. Não vou ter dois livros rosa. Aqui, pra fazer o rosto da menina moreninha, o papel é roxo, tá vendo? Aqui, né? Só que eu estou pintando com marrom. Aí, depois eu só coloco aqui, ó. O cabelinho e o coque e faz os olhinhos. Pra fazer a mãozinha aqui, que vai segurar o livro, ó, aqui. Aqui é o sapatinho, né? Então, vai ter de um lado e do outro as mãozinhas. Então, você pega um pedacinho, faz igual eu fiz, ó, assim. Coloca aqui no EVA. Pode recortar um pouquinho maior também. Diferente. Pegamos só de modelo. Ah, mas aqui eu tô fazendo do mesmo lado, não tem problema. Porque eu recorto, aí depois só virar. Aí, vai ficar assim, tá bom? O que que eu já fiz, ó? Vamos lá, montando, vamos montando. Pra vocês terem uma ideia. Aí, aqui, ó. Tá vendo o rosto moreninho aqui? É a menininha, né? Aí, aqui vai ficar o coque, tem que colocar pra dentro. A menina que ainda tá secando. E agora, tá faltando outra mãozinha, que vai ser essa aqui. Assim, né? Depois que eu vou cortar, é só colocar assim. Mas tá vermelho. Tá vermelho, eu sei. O que que eu vou fazer? Pintar de marrom, pra deixar da mesma cor do rostinho. Se vocês tiverem marrom, tudo bem. Por quê? O que que eu tô fazendo? Estou aproveitando as minhas sobras, pra não ter que gastar muito EVA. Então, olha o que eu tenho de sobra aqui. Aproveito tudo, tá? Vamos lá. Agora, nós vamos pintar a cabeça do menininho, né? Que é cor de pele. E das mãozinhas dele. Das mãos. Eu tô vendo que vai ficar muito claro, se eu jogar a cor de pele direto. Então, eu vou passar o branco primeiro. Em tudo. Tô fazendo assim, gente. Tá difícil, porque tô sozinha. Então, pra mostrar, né? Complicado. Ó. Mas eu vou pintar esse e esse aqui também, ó. De branco. E depois eu venho com cor de pele. Se você quiser colocar o cor de pele já, também pode. Mas eu acho que o branco vai dar uma base melhor. Ó. Vamos lá. Os outros estão secando, que é o da menininha, ó. Com o rostinho dela marrom. Bom, gente. Agora eu vou pintar o caderninho. Esse aqui, de... É amarelo ouro. Se vocês tiverem, é claro, o EVA já amarelo ouro, vocês recortam. No meu, eu tô aproveitando aqui o que eu tenho, porque eu não tenho amarelo ouro. Aliás, eu não tenho amarelo, né? O que eu tenho aqui é só rosa e verde. Ali, ó. E rostinho, como eu já fiz os outros, então, não dá. E o outro, esse vai ser o da menina, né? Do jeito que tá ali. E esse aqui vai ser o do menino. Então, eu vou fazer com esse azulzinho. Tá bom? E aí, é só pintar. Aqui eu vou deixar um espacinho, porque vai ser a parte branca. Na parte de cima. Como eu já falei, quem tiver... Beleza. Já faz. Aí, só faz a parte branca aqui em cima, né? Com branco. E aí, vocês gastam menos tinta. E dá menos trabalho, né? Já podia ficar prontinho. Como eu não tenho, mas eu tenho bastante tinta, então, vamos de tinta mesmo. E vale tudo. Já pentei o livro. Aqui, antes era rosa. Agora, é amarelo. Agora, o rosa aqui também vai se transformar em azul. Aqui, depois de pronto, você pega a mãozinha e contorna. Já dá um sombreado. E aqui, eu fiz as duas bolinhas com a cima da bochecha e essa parte daqui de cima, né? Que é o cabelinho e a franja. Aí, depois, você só coloca aqui, ó. O boné e a parte que é daqui do lado. Certo? Aqui, ele vai ficar assim. Peraí. Agora, eu vou fazer o mesmo nesses aqui. Assim, ó. Aí, vai ficar aqui as mãozinhas. Viu? E os peizinhos. Aqui, os sapatinhos. Olha. Aí, falta fazer os olhinhos e vou dar mais uma... uma quintadinha aqui no boné. E umas listrinhas também pra... Aparecer mais um livro, né? Como aqui, ó. Não vou deixar essa parte rosa, não. Vai ficar branco. Opa. Então, tá. Daqui a pouco, eu vou pintar essa daqui. Enquanto isso, vocês podem pegar o amarelo aqui e contornando tudo do lado. Aí, tanto daqui quanto aqui. Aí, como é que faz o sombreado? Faz a mãozinha aqui, ó. E depois puxa. Um pouco, ó. Aí, já assombreia. Aqui, nós já temos os rostinhos tomando forma. A bochechinha, eu já fiz com a mesma cor, né? Que eu usei aqui. Eu usei pra fazer as bochechinhas. Já da menininha, eu posso usar o vermelho. Pronto. Pra não me atrapalhar aqui com... Eu vou pegar aqui, ó. Pra saber onde que eu vou fazer os olhinhos, né? Vou pegar emprestado aqui o cabelinho da outra. E aí, faço os olhinhos. aqui a sobrancelha, um tracinho bem fininho. O nariz. Nas rochechinhas, aí a gente faz o... Onde vai ser a boquinha. Tá. Agora que eu vou arrumar, né? Peraí aqui. Não tá suja ainda de preto, aí fica melecando aqui. Peraí. Estou tentando colocar o vermelho, mas ele não quer segurar. Então, vamos esperar secar. Vamos colocar o preto. Bom, vamos deixar secar também. Vamos pro menino. Aqui também é a mesma coisa. Duas bolinhas, né? Pra seus olhinhos. Quando estiver seco, a gente pode pôr um... Um pontinho... Branquinho. Um pontinho. Prontinho. Esse aí ficou mais curtinho. O rostinho ali ficou mais largo. Agora eu vou fazer outro cabelinho, que essa aqui não tem, e pintar os bonés. E assim estão prontas as nossas plaquinhas, na verdade, setas indicativas. Aqui eu tenho a de crianças, né? De 5 a 10 anos. A do juvenis, de 11 a 14 anos. Olha isso. E as dos teens, que é de 15 a 20. Então, nós fizemos... Eu fiz essa placa, na verdade, pra fazer um diferencial lá nas nossas reuniões de crianças e juvenis. Aí, tem outras aqui. Mas é igual, né? Só que uma é subindo a escada, outra... É que eu fiz mais. Certo? Então, estão aqui as nossas plaquinhas. Se vocês gostaram aí, dá um joinha, inscreva-se no canal. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Mensagem. Criação é apenas a projeção material do que já existe. Simão Bragavatam